Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele tiver faz Raul Lá de coração cachorro, lá de coração Raul Lá de coração cachorro, lá de coração Raul Lá de coração cachorro, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele tiver faz Raul Lá de coração cachorro, lá de coração Raul Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração Lá de coração cachorro, 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 lá de coração Amém